Após revelar nas redes sociais que engravidou no passado e perdeu o bebê, a ex-BBB Monique Nunes se emocionou ao voltar a falar sobre o assunto e contou sobre como ainda tem dificuldades para falar sobre o assunto. Monique se usou os stories para falar da perda do bebê, já comecei a chorar, porque é um assunto que dói muito, muito, muito. Ainda não estou preparada para falar sobre. Mas quero dizer que me senti muito acolhida, muito amada, agora que fui parar para ver as mensagens. Ela prosseguiu, também quero deixar um abraço para todas as mamães que já passaram pela mesma situação. Quero falar que eu sei que não é fácil. Em seguida, a ex-BBB afirmou que foi difícil conseguir enfrentar a situação. Naquele momento quem me sustentou, quem me deu forças foi Deus. Se apeguem com ele se vocês estão passando por isso neste momento, completou. Nesta quarta-feira, 04, 08, um seguidor de Monique perguntou sobre a veracidade do fato de que a ex-BBB já engravidou e perdeu o bebê. Ela admitiu a história, confirmando que sim. . . . .